E aí galerinha, vim mostrar pra vocês esse novo lançamento da TopoWare, que é a criativa de 4.5 litros na cor margarita juntamente com o escorredor na cor margarita. Esse escorredor, gente, olha que bacana, ó, ele se encaixa numa base reta, tá? Então, colocou seu alimento pra escorrer, você pode colocar aqui tranquilamente numa pia e tal, e ele vai ficar quietinho lá, tá? Dá pra escorrer arroz, entre outras coisas. O escorredor, ele é de 1.7 litros e o valor dele é de R$44,90, que tá no pronto promocional de lançamento, que o valor certo é R$64,90. E aí eu tenho também a criativa de 4.5 litros, nessa mesma cor, pelo valor de R$62,90. Essa peça aqui custa R$86,90. A tampinha aqui, gente, hein? A Gi colocou do lado errado. Nunca coloquem a abinha do lado da alcinha, sempre de qualquer outro lado, mesmo no lado certo, tá? Da alcinha. Então, essa aqui é a criativa, por dentro ela é cremosinha, por fora ela é brilhosinha. E se você comprar o escorredor e a criativa, você vai conseguir usar a tampa, né, dessa criativa no seu escorredor, tá? Cabe perfeitamente. Então, colocou alguma coisa que a escorrer quer deixar lá na pia, tranquilo, sem ficar colocando guardanapo por cima, né? Coloca assim, maravilha, sucesso, tá? E vai guardar outra coisa que é legal. Você não precisa ficar gastando tanto espaço nos seus armários. Você pode colocar uma por dentro da outra, tá? Então, esse aqui foi os dois lançamentos, né, da linha Margarita, vamos falar assim, né, da criativa. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Se quiser comprar, se quiser se cadastrar, entre em contato comigo, 1996-3788-54. Um beijo da Gi, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!